Um dia tive a chance de estar ao teu alcance Estava em todo lugar A rede mais amada dos gaúchos traz um brilho no olhar O meu coração me diz Que agora eu vou ser feliz Estar sempre contigo Como eu sempre quis Rede H-Farma de farmácias Sinta-se bem, sinta-se em cá Sinta-se bem, sinta-se em casa